Olá, queridas almas, bem-vindos de luz, Felipe Santos, Espaço Gratidão mais uma vez aqui. Hoje é tiragem para Capricórnio, tá? Para você que não me conhece ainda, eu sou o Felipe Santos. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Terapeuta, mestre, facilitador, código integrativo e oraculista, que está trazendo para vocês aqui as tendências para os signos de dezembro. E hoje eu vou falar de Capricórnio. Os decks que eu estou utilizando agora em dezembro, Vidente da Luz, Heiderate, Baralho Cigano de Reverb, Tarot dos Anjos e o Tarot da Ficha Energética, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva e intuitiva, caso você deseja uma tiragem particular na sua energia, é só clicar aqui no link abaixo, clica ali. Tem acesso às minhas redes sociais, tem acesso ao meu WhatsApp. Aí você pode agendar, consultar. Essa é uma tiragem destinada, direcionada para quem tem Sol em Capricórnio ou Capricórnio em Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, Lua e Ascendente. Se você está buscando saber da energia de uma outra pessoa que é capricorniana, você pode estar falando, estando no lugar correto, tá legal? Mais uma coisa, vou pedir gentilmente para que você deixe o seu like, tá? No vídeo. É a maneira como você retribui o meu trabalho e também é a maneira de me fazer ser reconhecido pelo YouTube e expandir o meu trabalho. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se gostar demais da energia que está lá no sininho, ativa as notificações para você receber todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. Tá legal? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Gratidão pela escolha, gratidão pela produção, gratidão pela entrega e o desejo. Espero que se a minha energia ressocaçou, que você fique com a gente. Para você que já me acompanha há um tempo, gratidão por escolha ficar. Gratidão pela sua existência, gratidão por se permitir. Vamos lá? Vamos começar com a energia de dezembro para o signo de Capricórnio. Começando pelo Taroube e Dente da Luz. Salve a Luz, salve o amor, salve toda a Egrégora de Luz, de Amor, de Cura, de Paz e de Prosperidade. Salve os Elementais, os Elementos, salve as Bruxas e Bruxas, Mara e Marga, deuses e deusas. Salve, salve a senhora dos eixos de Zacar, salve o Tarou. Salve aquele que guarda os conhecimentos sagrados, salve, salve e salve. Gratidão pelo que você te permitir. O universo fala pra nós aqui qual que é a energia de dezembro para o signo de Capricórnio. Uau, né? Vocês sabem que eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui, eu amo falar com vocês. E é muito gratificante. E eu desejo, né? Eu espero que goste, né? Pode ser que nem todas as energias ressoem, tá? Ou todos. Se não ressoar quase nada, vai lá na sua lua, no seu ascendente, tá? Assiste o vídeo do signo da sua lua, no seu ascendente, tá? Aquilo que não ressoar, você devolve para o universo, o universo entrega para aqueles que vão, vai ser útil a energia. Para aqueles que ensuarem, usufruam dessa energia com muita abundância, sabedoria e amor, tá bom? Vamos lá, evidente da luz, por gentileza, energia de dezembro para o signo de Capricórnio. Seja todos bem-vindos. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês vão ver que eu falo muita gratidão. Gratidão é a ferramenta mais poderosa da linha da atração. Olha aqui vocês aqui, ó. Fortalecidos em sua autoestima. Sorrindo com aquilo que conquistaram durante um ano. E mais ainda com o que vão conquistar agora em dezembro, certo? Vamos lá, primeira energia, energia de dezembro. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vejo que vocês passaram por algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas não desistiram. E a mensagem que tem aqui para o mês de dezembro, para vocês, é superação de obstáculos. Essa operação ali dos desafios, superação das dificuldades, né? Para vocês que estavam passando por um problema de reajuncionamento ou problema financeiro, né? Chega aí para vocês uma solução. Basta que vocês se conectem com a presença do show. Chega a uma conclusão, né? Se conectem com o elemento fogo. Vai trazer clareza para vocês. Mais uma energia para a gente, por favor. Olha aqui o carro. Falei para vocês, ó. Vocês não desistiram. Vocês continuaram lutando. E aqui vem a espiritualidade trazendo a energia do carro para vocês. O movimento de vocês traz a vitória. O movimento de vocês traz ali a prosperidade, né? O que é prosperidade? É dinheiro? Não é dinheiro. Mas a satisfação é estar no país. E estar bem contigo mesmo. É se amar. É aproveitar os momentos. Vamos lá. Mais uma energia. Mais uma energia. Olha aqui mais uma energia. Olha aqui vocês, capricornianos. Uau, hein? Um rei de ouro. Vocês passaram por alguns obstáculos. Passaram por alguns desafios. Continuaram seus movimentos em direção à vitória. E a vitória chega. Agora, em dezembro, a energia que eu tenho para vocês aqui, né? É satisfação aí espiritual, material, emocional, mental, né? É vocês totalmente realizados com o ano. É vocês totalmente satisfeitos. Sensação de dever cumprido, sabe? Sensação de ter realizado o que precisava ter realizado. Olha aqui, ó. Fizeram as escolhas certas, né? É possível que surjam aí algumas parcerias. Mas eu diria que as escolhas de vocês levaram vocês até a esse rei de ouro. Levaram vocês a esse alcance da satisfação que vocês estão sentindo ou que ainda vão sentir. Vamos de Rider Waite para ver quais mais energias estão disponíveis para Capricórnio no mês de dezembro. Salve a luz, salve o universo. O universo traz para nós a energia de... Traz energia de dezembro para os Capricornianos. Por gentileza. O que os Capricornianos podem esperar no mês de dezembro? Salve, universo. Salve, salve. Salve. Ok, vamos lá. Pessoal, gratidão por estarem aqui. Olha, é lindo de ver a energia de cada um de vocês que vem chegando aí, né? Entrando agora em dezembro, hoje dia 5. Temos aí 20 dias para o Natal. Olha aqui, ó. Se vocês estavam passando por alguma preocupação que estava tirando o sono de vocês, eu estou vendo aqui o obstáculo, né? Os obstáculos que vocês enfrentaram, tem que acabar, tá? Tem que acabar. Finalmente, agora em dezembro, vocês podem descansar um pouco. Vocês que são aí aqueles que mais trabalham, aqueles que mais se dedicam ao meio profissional, a se estabelecer, a se estabilizar, né? Vocês alcançam isso agora em dezembro, tá? Primeira energia, primeira energia, olha aqui já pulou, olha o ar de ouro. Os obstáculos que vocês enfrentaram, traz ali, ó, traz aqui as bênçãos, né? Traz o ouro, o universo trazendo para vocês os presentes, a recompensa pelo esforço de vocês, né? Eu vejo muito claro aqui a feita de uma energia muito positiva, né? Energia de superação, né? Vocês deixando ali, ó, algumas coisas do passado, vocês parando de olhar um pouco para o passado, né? Porque vocês já olharam, já aprenderam, né? Já sabem o que podem, o que devem, o que não devem fazer e agora você simplesmente segue em frente, né? Traça um novo início, um novo norte, né? Estão preparados para entrar em 2022 com toda a força, com toda a garra, com toda a energia, né? Muito show, muito show. Mais uma energia para a gente, por favor, por favor, olha aqui a lua. Não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo, capricuniano, capricuniana, tá? Não precisa ter medo da situação, né? Eu sei que muitas das vezes aqui vocês ficam pensando, né? Fazer o que fazer ou não precisa alcançar. Calma, relaxa. Descansa um pouco, né? Foi um ano aí de bastante desafio. Foi, vocês se atormentaram bastante nesse desafio, né? Vocês se preocuparam. Mas aqui a energia da lua, ela traz uma energia de você entrar em contato com a tua sombra, honrar ela, agradecer, né? E simplesmente deixar aí, curar, tá? De repente fazer um ropo-pono-pono. Para vocês que trabalham aí com terapia, com tarô também, com energia, também é um momento bem propício, né? Eu vejo que vocês não precisam ter medo de trabalhar com isso, porque isso dá, né? Isso traz o retorno de prosperidade que vocês estão trazendo. Olha o carro aqui de novo. Olha o carro aqui de novo. Não precisa ter medo, né? Não se trava, não para, né? Não se bloqueia. Continua todos os movimentos, continua a seguir em frente, porque a tendência é a vitória, né? Dezembro traz para vocês aí uma energia muito positiva de vitória, mas também eu vejo que os obstáculos deixaram vocês um pouco traumatizados. De repente vocês querem fazer uma coisa diferente, não façam. Continua o caminho, vocês estão seguindo, tá? Vamos ver o baralho cigano, o que ele fala para vocês. Salve cigano. Salve cigana. Salve Santa Saracali. Opa, tchau. Opa, tchau. Opa, tchau. Eu vejo aqui que o baralho cigano já está numa energia aqui de trazer alguns arremates dessas energias que eu já tirei, né? Eu sinto que é uma energia muito positiva em vocês. E eu sinto, sabe o que eu sinto? Que vocês são o inimigo de vocês. Não precisam ficar temendo. Não precisa ficar rastralizada. Não precisam ter medo. Confie na espiritualidade. Confie na luz. A luz, ela guia você. Segue a direção da luz e ela, consequentemente, vai auxiliar vocês nos processos de vocês, tá? Ela vai, com certeza, aí trazer os resultados, né? Eu vejo aqui, às vezes, você com medo, né? De passar pelo que você já passou no passado e não precisa, tá? Não precisa porque o universo já trouxe um presente juntamente para curar esse passado, né? Vocês não precisam mais temer porque passado é passado. Quem vive de passado é museu, né? É a hora de pegar e fazer a tua parte e seguir em frente, tá? Salve. Salve. Salve, cigana. Salve, cigana. Salve, salve, saracalho. Tchau. Energia de dezembro para o signo de Capricórnio. Gratidão, universo. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeira energia. Primeira energia para Capricórnio. Vamos lá. Primeira energia para Capricórnio. Olha aqui, ó. Parceria. Vocês avançando novos novos aí. Vocês agindo com sabedoria. Vocês expandindo aí para fazer que é empreendedor. Para você que é... Para você que trabalha por conta, né? Autônomo. Eu tenho que expandindo. Para você que é salariado. De repente aí, tirando uma férias, ganhando uma promoção, fazendo alguma viagem. Alçando o voo, né? A sementinha que vocês plantaram lá atrás. Ela começa a trazer os frutos agora. Nós temos a energia do 12. O 12, na verdade, vira o 3. E o 3 é comunicação. Expansão. Use a tua comunicação a teu favor, né? Olha aqui, ó. Porta se abrindo. Novas oportunidades. De repente, uma nova porta que se abre para você. Para que você vá mais longe ainda, né? Olha aqui, ó. Amigos espirituais. Amigos encarnados junto com você. Você feliz. Você tranquilo. Você pior a você. Eu vejo você se sentindo muito feliz no âmbito familiar. Agora em dezembro. Eu vejo você comemorando. Eu vejo você concluindo etapas na sua vida. Agora em dezembro. Essa carta do cão fala de você sendo recompensado. Você vivendo um momento de mais tranquilidade, mais felicidade. Por ter sido fiel a você. Apesar dessa preocupação. Apesar desse pequeno trauma, né? Aquela situação que perturbava ou perturba vocês. Vocês vão viver um momento aí. Agora em dezembro, de muita tranquilidade, de paz, de segurança, né? De lealdade. E principalmente para vocês mesmos, né? Mais energia. Mais energia. Vamos lá. Mais energia. Olha aqui, ó. É vocês totalmente no poder, né? É vocês ali como líderes. É vocês ali pensando racionalmente, né? De uma maneira mais leve, né? Sem muita força, sem muita agressividade, tá? Não deixa que essas energias começam a perturbar o teu pensamento, tá? A energia do cigano aqui, do 28, dá um 1, né? Um é novo início. É criatividade. Usa a tua criatividade para você criar a nova possibilidade e prestar atenção no que chega para você, tá? O cigano também é um ar de copas. O ar de copas é o quê? É a espiritualidade trazendo para você um presente, tá? Um presente ali que vai trazer muito conforto, muita alegria, muita vibração positiva para o seu coração, para o seu emocional. Tá legal? E para finalizar aqui o dia de rever, alô aqui de novo. Se conecta ao teu entus. Eu vejo que eu estou falando com um grupo de terapeutas também, né? Ou de tarolo, ou de pessoas que trabalham com energia. Conecta com a sua intuição, né? De repente, você precisa seguir um de terra, né? Tem os pés muito no chão, precisa dessas coisas malváveis. Deixa a sua intuição falar um pouco mais, né? Escuta um pouquinho mais do seu coração, a sua intuição, tá? A carta da lua é um 32. 32 aqui, ó. Mudança, transformação, aventura. Essa energia de novo início, vem com uma transformação, que é você como um novo ciclo, tá? E aqui tem o oito de copas. Para de olhar para o passado, deixa aquilo que te magoou, seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo, né? Eu vejo que aqui as questões estão muito mais para o campo afetivo, mas que por causa dessa carta aqui, desse dez de copas, desse cão, eu vejo que você, no âmbito familiar, né? Se você é casado, né? Se você tem filhos, filhos, se você é casada, né? Eu vejo também muita prosperidade, você é muito contente com essa família, né? Para você que é solteiro, até agora eu não vi energia de algo novo no campo afetivo. A energia de vocês, agora em dezembro, para vocês capricornianos e capricornianos, está vibrando muito mais na questão ali da materialidade, do profissional, do material, do dinheiro, né? Então eu vejo que em termos de financeiro, profissional, eu vejo vocês encerrando aí em dezembro muito, muito bem, muito bem mesmo, né? Salve, 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 no mês de dezembro. Salve a luz, salve o amor, salve toda a igreja de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade, né? Vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Salve, tarot dos anjos. Energia de dezembro para o signo de capricornio. Gratidão, universo. É uma satisfação poder servir, poder trazer essa mensagem para vocês. Eu vejo que vocês estavam com algumas condições, com o medo, traumas, né? Que passaram por algumas dificuldades, e de repente essa mensagem veio aqui justamente para trazer mais tranquilidade, para deixar você um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, né? Salve, tarot dos anjos. Energia de dezembro para o signo de capricornio. Vamos lá, aqui já estou, meu carinho aqui, tá? Vamos ver aqui. Ó, vocês indo numa nova direção, lembra que eu falei de novos inícios? Lembra que eu falei de vocês? Deixando aí o passado para trás. Aqui é o 3 de fogo, né? O 3 de fogo trazendo novas oportunidades, trazendo para vocês uma nova direção, tá? É vocês indo em busca daquilo que realmente precisam se fazer. De repente vocês planejaram construir tudo isso agora, no ano de 2021, para preparar ou para iniciar algo novo, para empreender agora em 2022, e isso acontece, tá? Isso acontece porque o 3 de fogo te traz o quê? Traz no Novo Norte para você ir. Agora é o momento de você ir, tá? Abundância, as perspectivas são muito boas. Tenha paciência nesse momento, pata planos a longo prazo. Você vê que as coisas funcionam, né? Eu vejo que na verdade você já havia feito o plano, e agora chegou o momento de colher, né? Chegou o momento de realizar esse plano, já que nós temos a energia do Novo início aqui, tá legal? Então, vamos ver o que as ervas dizem para o signo de Capricórnio, neste mês de dezembro. Salve o Tarot da Física Magética, salve as ervas, salve toda a prosperidade, salve os seres de luz, salve os seres elementais, salve os elementos, quatro elementos, mais o quinto, né? Que é o éter, que é o elemento mágico, elemento divino. Salve o Tarot da Física Magética, traz para nós aqui a energia de dezembro para o signo de Capricórnio, tá? Aqui eu sempre tiro a carta, tá? Aqui, pronto. Então, ok. Bugri! Uma conduta espiritual de dará discernir o certo e o errado seja mais solidário. Caráter apiturinho de áudio puro, chato em que atua. Terceiro chato. Eu vejo que você, na verdade, precisa ser mais solidário com você mesmo, tá? Eu vejo que você precisa acreditar mais no teu potencial. Eu vejo que essas duas energias aqui, elas deixaram vocês aí um pouco abalados, né? De repente, um pouco enfraquecido, um pouco desanimado, talvez até diminuindo a autoestima, mas aí eu vou ir aqui dizer para você se conectar com a sua espiritualidade. para que você, né, a renove ou traga de volta o teu poder pessoal. Tá legal? Essa foi a tiragem de Capricórnio para o mês de dezembro. Caso você deseje uma tiragem na sua energia, uma tiragem particular, entre em contato comigo, tem o link aqui embaixo nas inscrições do vídeo, me dá o link, você clica, vai lá nas minhas redes sociais, me segue, vai ali no WhatsApp, me chama, a gente agenda uma consulta. Não esqueça de deixar o seu like, deixa o seu comentário aqui para falar para mim o que você achou, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E compartilha, se assim você desejar gratidão. Um bom dia para vocês e namastê. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.